Oh! Meu bem! Roda senta! Segura! Na palma de a mão Vamos! Ei! Brigadeiro! Quem não conhece Vira na chique-chique Que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroço, filho de Zé Vargavela Passa o dia na esquina, fazenda acendeu pra ela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela É na boutique dela Antigamente Severina, coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém quis me namorar Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique Esse é dele, tá tranquilo, ele quer de paquerar Ele tá de olho na esquina, ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela A Severina não dá confiança, Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroço é insistente, não desiste Na verdade ele persistente, que se apaixonou Quero ver! Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho Mano Valder, seja bem-vindo meu parceiro ao palco do nosso Sobe o Som